Bom dia, Vonei. Bom dia, Tavinho. Bom dia aos amigos de todo o Brasil. Tavinho, enquanto você faz essa sua performance extraordinária, temos aqui em nossos estúdios, temos hoje visitas e todos impressionados com essa sua performance. A pergunta é, é cachorro ou é lobo? Depois eu fiz, uou, aí é lobão. Não, mas é cachorro. Eu tive um cole, eu sempre tive cachorro na minha vida. Hoje tem três salsichinhas, né? Mas eu já tive um cole, era um cachorro muito legal. Agora, o cara gastou 75 mil, quanto é? Dólares ou reais? João, João. Dólares ou reais? Reais. De qualquer forma é louco, né? Eu trocava meu carro com 75 mil reais para ficar botando roupinha de cachorro lá e ficar assim. Compre um cachorro de verdade. Aliás, Vão Ney, você lembra qual foi o cachorro, o cole mais famoso do cinema, inclusive das séries de TV? Qual foi o cole mais famoso? Tem gente que sabe. Olha, tá bem, nós vamos aí para o chute, né? Se você me permitir, eu acho que é a Lesse. A Lesse. Muito bem, é isso aí. Lesse foi o cole mais famoso. E que... Como é que é a história? Ela fazia papel de fêmea e era macho? Fazia papel de macho e era fêmea? Eu não sei. Eu não lembro. Tem isso. Tem isso. Tem isso. Eu não... Tem isso. É verdade. É verdade. É... Ela... Eu não lembro agora da história, porque faz muito tempo, né? Mas ela... Acho que era fêmea e fazia o papel de macho na história. É, se eu não me engano. Mas era uma série muito legal. Cole é um cachorro muito bom, né? Hoje ninguém tem mais cole. Hoje só tem o border cole, que é aquele pequenininho, sapeca que ajuda a tocar o gado no pasto, ajuda a tocar cavalo. Aquele cachorro espetacular. É o border cole. É da mesma família do cole, mas é o pequenininho. Tá bom, Ronei? Tá bom, Tavinho. Vamos lá, então, aqui com as informações da agenda de leilões Estância Bahia. Sexta-feira de grandes negócios. Final de semana de grandes negócios com a Estância Bahia. Deixa eu registrar aqui a presença em nossos estúdios, participando ao vivo aqui hoje conosco. É um privilégio, é uma honra para a Estância Bahia estar recebendo meu conterrâneo, né, Gordinho? Meu conterrâneo, né? O senhor Reinaldo Queiroz. Eu também sou o Queiroz, eu sou o Reinaldo. Nós estamos, além de conterrâneos, também temos aí esse sobrenome aí. Pode ser também, né, Gordinho? Seja muito bem-vindo, sendo recepcionado aqui pelo Gordinho, que comanda os negócios da Estância Bahia daqui a pouco, Guilherme Tonhar. E, é claro, uma satisfação muito grande ter o privilégio dessa visita ilustre em nossos estúdios aqui em Cuiabá. Vamos lá com a agenda de leilões Estância Bahia, né? Daqui a pouquinho, olha, mas daqui a pouquinho mesmo, já vamos abrir o sinal aqui pelo Terra Viva para a realização do leilão, né, Jonathan? Criadores de Bras Norte. Temos animais para cria, recria e engorda. Animais de muita qualidade para serem ofertados aos amigos de todo o Brasil nesta tarde de bons negócios com a Estância Bahia. Já temos imagens dos animais? Já pode apertar aí, aperta o play e coloque na tela, por gentileza, imagens dos animais que fazem parte das ofertas do leilão Criadores de Bras Norte. Anote aí, meus amigos, temos animais em Bras Norte no sentido Juína, temos animais ali na Vila do Bom Futuro, temos animais na estrada do Perobal. Olha aí, vai anotando aí, hein? Temos animais no sentido Sapezal, né, a Fazenda Cima, no sentido Sapezal. Temos animais de Bras Norte no sentido Vila Nova. Animais também a 20 quilômetros de Cotriguaçu, no sentido Balsa. Olha, temos a participação hoje da Fazenda Boa Vista, ali de Cuniza, no sentido Aripuanã. Temos animais ali na região de Tangará da Serra. participação da Fazenda Buriti, a 35 quilômetros de Bras Norte, no sentido Aestrada do Frigorífico. Enfim, temos 2.128 animais para serem comercializados nesta tarde. Mais animais distribuídos em 40 lotes. 1.341 machos, 787 fêmeas. Ou seja, grandes oportunidades para os amigos de todo o Brasil, você cliente da Estância Bahia. Leilão Criadores de Bras Norte, com a participação de convidados dos municípios desta região, a partir das 14 horas. Ligue agora, aqui, ligue. Assim que é o código diário, 21216700, para maiores informações deste grande leilão que acontece daqui a pouco com o Terra Viva, no aplicativo da Estância Bahia, horário 14 horas. E logo mais tem, logo mais tem, Leilão Criadores de Cocalinho. Leilão Virtual, Criadores de Cocalinho. Sexta-feira, 27 de maio, às 20 horas e 35, horário de Brasília. Serão ofertados 2.000 animais de corte para cria, refria e engorda, filmados e pesados em Cocalinho e no Vale do Araguaia, Mato Grosso, e uma oferta especial de 20 touros PO. Transmissão, canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Cadastro de lances, 65-2121-6700. Realização, Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. E amanhã, atenção Brasil, atenção Estado da Bahia. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, tem animais de Correntina, tem o leilão da AGT Agropecuária. Eu sou Rodrigo Tomazelli, tenho a satisfação hoje de estar representando o grupo que foi fundado há mais de 30 anos pelo meu tio Alphio Gabriel Tomazelli Filho, que infelizmente hoje não está mais entre nós, mas vem há 30 anos fazendo uma seleção genética e um melhoramento do nosso plantel. Eu acho fundamental e tenho muito orgulho desse trabalho que foi feito durante esses anos, hoje representando nesses últimos dois anos e meio a empresa com a falta dele e tentando evoluir e avançar cada vez mais na parte tecnológica, nas coisas mais importantes, na evolução que a genética hoje vem trazendo para o pecuarista. Sou Igor Tomazelli, gostaria de fazer um convite especial no dia 29 de maio, às 10 da manhã. Iremos realizar um leilão com mil cabeças em organização e parceria com a Estância Bahia e conto com a presença de todos. A Agropecuária Tomazelli disponibiliza mil bezerros do mais alto padrão, Nelore e Aberdin, de uma seleção de mais de 30 anos em melhoramento para a genética de corte, que contribui muito para a pecuária brasileira e, em especial, a pecuária do Oeste Baiano. Eu tenho muito orgulho, Rodrigo Tomazelli e minha família, meus filhos, de representar esse grupo e trazer para vocês animais de muita qualidade genética. Muito obrigado. Conto com a presença de todos vocês dia 29 de maio, às 10 horas. Aí, domingo, então, a partir das... Domingo, a partir das 10 horas da manhã, o leilão da AGT Agropecuária. Vamos com a agenda de amanhã, Odianta? Vamos com a agenda de amanhã, por gentileza? Amanhã, nós temos um compromisso aí com Camapuã, com a Fazenda Água Branca e a oferta de garrotes. Tem uma coisa que nós realmente entendemos, que é o futuro nosso, do nosso negócio, da pecuária brasileira, é esse conceito de preservação ambiental, de produzir qualidade sem degradar o meio ambiente. Amigos do Brasil, cliente da Instância Bahia, hoje eu falo aqui de Cabapuã, município que é referência na pecuária do estado de Mato Grosso do Sul. Estou tendo a honra de ser recepcionado pelo nosso anfitrião do leilão da Fazenda. Água Branca. Suacete, muito obrigado por nos recepcionar aqui. Parabéns por esse belíssimo trabalho, por esse belíssimo projeto. É um prazer recebê-los. Vocês são, sem sombra de dúvida, uma referência e um exemplo para a pecuária brasileira. Sem dúvida. Se você não tiver competência da porteira para dentro, dificilmente você vai ter resultado da porteira para fora. Tem que conjugar. Você tem que produzir bem, vender bem. E para isso, companheiro, você tem que ter equipe de trabalho, você tem que ter funcionários competentes e comprometidos. Garrotes de boa genética, bom de peso e com o preparo correto para a engorda final. A boiada toda recriada aqui dentro, a boiada que, quando chega na fazenda, fazemos o protocolo de entrada nela e a partir desse dia, até o final dela, ela passa a comer um proteinado de um grama de peso vivo por dia durante a seca e as águas. Isso faz com que você tenha, com o resultado final desse gado, na hora que ele vai para o coxo com o confinamento excepcional em termos de rendimento de carcaça. Luziano Osório Moraes é o gerente da fazenda. Destaque que a pastagem de qualidade, suplementação e um bom manejo garantem o melhor desempenho dos animais. Aí a gente faz uma vez por mês o score de fés a pasto, para a gente ver, para a gente mudar a suplementação dos animais, que nem a gente dá o 0,1%. A gente está no de águas ainda. Então, conforme for as fés dele, a gente vai fazer um de outono. E por isso que a boiada está nesse patamar, nesse padrão que vocês estão vendo aqui. Olhando assim, a gente percebe que é uma boiada de muita qualidade. É um projeto de recria eficiente, que visa colocar mais peso nos animais, abater mais cedo e com maior rendimento. É uma boiada para ser abatida aí, com 23 arrobas, 23 arrobas e meia, sem dúvida nenhuma, se ela for para o coxo ou para um semi-confinamento. E o mercado precisa desse tipo de gado aqui, né, Valdir? O gado é um chique, bruto aí, Boiada tinina, pronta para engordar. Leilão Produção Fazenda Água Branca, dia 28 de maio, às 11 horas da manhã. Máquinas, implementos, tropas de serviço e garrotes de muita qualidade. A Estância Bahia, juntamente com seu assédio vital, terá um ponto de apoio para recepcionar amigos e clientes para o leilão. Lá no espaço da fábrica do Luiz Gonzaga. Contamos com a sua presença. Agenda de leilões Estância Bahia, reserva para domingo à tarde o leilão do Nelore Fazendão etapa matrizes. Bem, amigos pecuaristas, fazendeiros e criadores da raça Nelore, estaremos agora no próximo dia 29 do 5, realizando aí um grande leilão com oferta sem reservas de 700 matrizes Nelore PO. E gostaria de convidá-los para assistir conosco esse leilão virtual, aonde estaremos com animais avaliados pelo PMGZ de um rebanho de 14 anos de seleção, Nelore Fazendão. E gostaria de convidá-los para fazer junto conosco bons negócios. O programa de melhoramento genético Nelore Fazendão conta com um plantel de matrizes com boa composição genética para transmitir resultados positivos para as futuras gerações. O grau de evolução genética Nelore Fazendão permite o aumento da capacidade reprodutiva e eleva na prática o caminho para encurtar o ciclo de produção. Criatório que vem de uma seleção de mais de 14 anos com base da Fazenda Canadá, base da Naviraí e que oferta para o mercado o que tem de melhor no seu criatório. Será uma oferta especial de 700 matrizes Nelore P.O. Padrão e Mocha. Vacada Parida, Vacada Prenha, Nuvilhas Prenhas e Nuvilhas Virgens. O gado está localizado em Gurupi, na capital da Amizade, no sul do Tocantins. A venda será realizada em 30 parcelas. O frete é facilitado. A realização é da Estância Bahia Leilões. Há 30 anos a serviço da pecuária brasileira. Tavinho, assim nós concluímos aqui as informações da agenda de leilões Estância Bahia. Eu retorno a São Paulo para a sequência do Dia a Dia Rural. Forte abraço, companheiro, e um bom final de semana.